O melhor do repertório Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade de Samuel Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já goei em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho o mono incompatível Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já goei em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho o mono incompatível Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado e não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas E o senhor Que musica, meu irmão Cabinjone Cabinjone Falando de amor Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolher Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beijo Veja minha boca Já que você não Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Já tentei Já tentei mas tá difícil Se o reggae É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Dentro Pro meu desespero Dentro desse corpo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você quem fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você Foi porque você falou Foi porque você falou Foi porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil É É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo E congela Meu orgulho e eu volto No estalar de dedo Diz Diz Não vão me gostar Não vão me gostar Você por mim Mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe Longe do meu domínio Você vai de mal Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você é bem melhor Como você é bem melhor Dei tanto amor pra você Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo Uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De amar É tempo É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De amar É tempo de aprender E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois E foi o fim Enquanto dura Esse romance Se esse amor, pena que acabou Mas vou viver, de novo uma paixão E dessa vez, vou acertar Bem no coração, e nunca mais vou errar Oh, me errei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender, e nunca mais vou errar Oh, me errei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente Na minha cara, até uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Borra meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, meu Deus do céu Sala que é pra doer pra mais de quilômetro Simone Musicão RG Paredão Gabriel Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Ora a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Borra meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado Eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado Eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe E o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último bebo da terra Só tô curando um coração Que tá em guerra Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado Eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado Eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de boca Cê foi quente calculista, fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois recaí Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de boca Cê foi quente calculista, fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois recaí Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista demais, pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais, fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Amanhã vou lá esquecer mais Me manda vai, aperto mais Que eu quero a posição exata, aonde você tá no mar Me manda aqui, que eu vato aí Te abraço e te encho de beijo, te canto a rocha setaneiro Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço, mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber, pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vá, pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço, mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber, pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vá, pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você está morando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço, mas tá dando aqui Eu demorei no ex e fiquei rodando em círculos Eu demorei pra perceber, pra minha ficha cair Você tá morando em círculos Você tá morando em círculos E não importa onde você vá, pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração O melhor do repertório 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 Música O melhor do repertório E não importa onde você falou Você tá morando em um motorcycle E não mekunando você Eu não 부o Eu te amo Pequeiro Por exemplo Eu te amo E te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto